Você sabia que um elogio pode transformar o dia ou até a vida de alguém? Vivemos hoje a maior crise de autoestima de todos os tempos. As pessoas precisam se sentir validadas e para algumas situações a autovalidação não resolve. Você precisa ser validado pelo outro. Mas as pessoas perderam o hábito de elogiar. Elas chegam a dizer que não devem elogiar porque elogiar estraga. E assim as pessoas ficam cada vez com a autoestima mais rebaixada. Quando você valida o outro, quando você diz ao outro porque ele é significativo na sua vida, quando você elogia os acertos, quando você reforça o que ele fez de bom, ele se sente superior, ele se sente fortalecido e ele acerta cada vez mais. O elogio, o reconhecimento é uma das formas mais nobres de você demonstrar a sua gratidão pelo outro. Então comece agora. Nos comentários aqui abaixo, marque um amigo. Diga por que você está agradecendo e elogiando o que ele já fez na sua vida. Tenho certeza que isso será de grande impacto para vocês dois. Lembre-se, eu faço acontecer.